E um veículo, Diogão, é recuperado pela polícia no Parque Ouro Verde. Com as imagens do Julim Bacuri, com as informações do Rafa Morientes, um escorte cor preta roubado na rua Manaus no último sábado, região central de Londrina, foi recuperado ontem à noite na rua Sudão, lá no Parque Ouro Verde. O carro se encontrava em boas condições, viu, Diogão? Segundo os moradores, estava no local abandonado desde segunda-feira. O escorte foi guinchado e encaminhado à central de flagrantes para retirada de seu próprio proprietário. Entendi, do seu o quê? Próprio proprietário, né? Tem que ser o próprio dono do carro para tirar a propriedade. Do local, né? Isso. E levar para casa do proprietário.